Olá a todos, eu sou a professora Eliângela, que juntamente com meus alunos de iniciação Michele Oliveira e Matheus Queiroz, nós desenvolvemos um trabalho intitulado Análise Termodinâmica Mecânica de Filmes de Gengibre Plastificados com Diferentes Agentes, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus universitário do Araguaia, no Unidade 1, que é o Pontal do Araguaia. Bom, já está mais que consolidada a necessidade de materiais alternativos aos plásticos sintéticos, né? E um dos materiais que são bastante candidatos a esses substitutos são os amidos, né? Eles são interessantes por apresentarem características como baixo custo e alta renovabilidade, né? Então, aqui estão as duas principais estruturas dos componentes majoritários do amido, que são a amilose e a amilopetina, né? Observa-se que são unidades de glicopiranose, né? Ligadas, no caso da amilose, através de ligações alfa-1,4 e no caso da amilopetina, através de ligações não só alfa-1,4 como também alfa-1,6, tá? As cadeias de amilose, elas são cadeias essencialmente lineares, enquanto a amilopetina apresenta pontos de ramificações, tá? Com relação à cristalinidade granular, a cristalinidade é devida à molécula de amilopetina, tá? Então, aqui nós temos uma micrografia de meve do amido de gengibre, que por si só, ele não forma uma fase contínua, assim como os demais amidos, né? Para que isso ocorra, é necessária a ação de outros agentes complementares aí, como água, pastificante, mação mecânica e temperatura. Com esses componentes aqui, com esses agentes, é possível fazer o que a gente chama de desestruturação granular e formar uma fase contínua, né? Aqui, macroscopicamente, verificada através desse filme plástico aqui, dessa amostra, né? Do filme plástico de amido de gengibre, tá? Bom, o uso de plastificantes para amido de gengibre também é de fundamental importância. A água, ela naturalmente, ela é um plastificante para o amido, né? Mas, os materiais resultantes, quando se emprega somente água, são materiais extremamente quebradiços, então não são aptos à sua utilização. Bom, antes de mais nada, o que são plastificantes? São moléculas, né? De baixa massa molar, que são capazes de adentrar dentro das cadeias poliméricas, quebrar as ligações, quebrar não, substituir as interações intermoleculares das cadeias poliméricas, né? E, com isso, gerar uma maior flexibilidade das cadeias. Como consequência, o quê? É possível formar uma fase contínua, né? O uso de plastificantes e amidos para obtenção de filme, o glicerol, aqui representado por essa estrutura, aqui a apresentação da sua estrutura aqui mostrada, ele já é bastante consolidado. No entanto, né, o uso de forma geral de plastificantes, mas em especial o glicerol, ele gera filmes com alta hidrofilicidade e baixas propriedades mecânicas, tá? Existem outros plastificantes, como o sorbitol também para o amigo, tá? Só que o sorbitol, ele tem a propriedade de atuar, dependendo da composição, como um agente, ao invés de plastificante, como um antiplastificante. Por quê? Porque o sorbitol, ele apresenta mais hidroxilas na sua estrutura. Isso faz com que forme-se uma interação intermolecular mais forte entre as moléculas do plastificante e a estrutura do amido, e as cadeias do amido, né? E, com isso, ao invés de gerar filmes flexíveis, também acabam gerando filmes mais rígidos e quebraditos, tá? Então, com base nessa perspectiva, nós propomos a avaliação do efeito da incorporação de uma mistura de plastificantes, no caso, glicerol, sorbitol ou amido de gengibre para obtenção de filmes. Investigar a adição do efeito dessa mistura no comportamento termodinâmico mecânico desses filmes, tá? As análises de DMTA, elas são capazes de registrar valores do módulo de elasticidade em cada ponto, né? Em cada ponto aí que eu estou chamando, em cada temperatura, tá? Nesse tipo de experimento, uma tensão ou uma deformação é uma função oscilatória, normalmente senoidal e com uma determinada frequência, tá? Nós temos que, para materiais totalmente de comportamento elástico, a resposta dessa tensão, com a tensão aplicada, elas são em fase, ou seja, não há um deslocamento da tensão-resposta. No caso de materiais viscosos, existe, é 100% viscoso, a resposta e a resposta, a tensão-resposta, ela tem uma defasagem de 90 graus, né? No caso de materiais poliméricos, que a maioria deles apresentam comportamento viscoelástico, existe, sim, uma defasagem da resposta, da ação mecânica, entretanto, essa defasagem, ela é entre 0 e 90 graus, tá? Informações que podem ser obtidas através da técnica de DMTA, o chamado módulo de armazenamento, ou módulo de perda, tá? Que ele está relacionado com atenção-resposta fora de fase, né? Com a tensão inicialmente implementada, né? E o módulo chamado módulo de estocagem, o módulo de elasticidade, ou módulo de armazenamento, chamado aqui de Linha, tá? Linha, ele está relacionado ao quanto que a amostra, ela é capaz de armazenar a energia implementada. Já o E2L, ele está relacionado à capacidade, o quanto de energia ela foi dissipada. A razão entre esses dois componentes fornece o chamado módulo de amortecimento, também conhecido como TAM-Delta, tá? Esse TAM-Delta, ele nos dá informações a respeito da rigidez do material, temperaturas de transição vitre, e por consequência também de miscibilidade entre componentes, tá? É interessante destacar que quem relaxa, né, no ensaio de DMTA é a fase amorfa, tá? Então, nós procuramos aqui investigar a influência, né, da mistura glicerol-soorbitol nas propriedades termosinâmica do amido termoplástico de gengibre. Bem, com relação à metodologia empregada, nós tivemos três etapas. A primeira dela foi a obtenção do amido de gengibre, né, nós partimos do resumo, fizemos o trituramento, a separação do amido, a purificação do amido, e chegamos, então, ao amido granular, né, com essas dimensões, né, que são condizentes com os valores encontrados na literatura, e um perfil de cristalinidade característico como sendo amidos do tipo A. Só uma ressalva aqui que o tipo A é mais voltado para amidos de cereais, mas o gengibre, né, que é um risoma, acabou adequando-se, né, a esse padrão, né, e o índice de cristalinidade granular foi de 43%. A segunda etapa envolveu a obtenção de filmes que nós empregamos a técnica de via casting, tá. Então, primeiramente, nós pegamos o amido de gengibre, pré-gelatinizamos a uma temperatura de 90 graus Celsius, tá. E quando foi observada a transparência, né, dessa solução aqui, nós adicionamos mais água quente no intuito de formar a nossa solução filmogênica que foi de 1% grama a grama, tá. Aqui, o sistema, então, após essa etapa, né, de pré-gelatinização e ajuste do volume, né, o sistema também foi mantido sobre agitação constante por mais 1 hora a 90 graus Celsius. Aqui é a foto da nossa solução resultante que foi investida em placa de polietileno que, após a secagem, nos resultou, em uma das nossas amostras, né, resultou esse tipo aqui de filme, né, conforme mostrando. Aqui ele está um pouco opaco porque aqui foi uma placa com uma espessura um pouco maior do que a usada para as análises de NTA, tá. Os filmes foram rotulados como F0, onde houve o plastificante usado foi somente água de composição, FG30 com a composição 30% de glicerol, massa-massa, e o filme FG30S30, né, nós utilizamos 15% de glicerol, mistura 15% de glicerol e 15% de sobritol, massa-massa, todos com relação à massa de amido seco, ok. Quanto à caracterização? Nós fizemos análise de DMTA utilizando-se, né, o modo tração, empregando-se esse clamp aqui, tiras de placas, né, foram cortadas nessas dimensões, né, e condicionadas em 25 graus Celsius, mais ou menos 1, a 53% de umidade relativa por pelo menos 48 horas antes desse intervalo. nós empregamos uma pré-carga de 0,1 N, verificamos o comportamento no intervalo de menos 110 graus Celsius a 120 graus Celsius, tá, com coleta de dados a cada 3 graus Celsius por minuto, né, e após a estabilização da temperatura por 0,1 minuto. Atmosfera em ar, né, e o modo utilizado foi o modo tração. Bom, gente, como resultado do comportamento termodinâmico mecânico, aqui nós temos a curva de log de L' tan delta e log de L' em função da temperatura, tá. Nós podemos observar que, em termos de log de L', né, no módulo de armazenamento, os filmes plastificados com a mistura de plastificantes, eles foram mais resistentes, né, principalmente aqui nessa faixa de temperatura de trabalho, que eu estou chamando aqui em torno de 25 graus Celsius, né, e observa-se a descontinuidade dessas curvas, né, correspondentes aqui aos picos, né, manifestados em tan delta e no módulo de dissipação, no módulo de perda, né. Então, gente, já é conhecido que o sistema amido-glicerol é um sistema parcialmente miscível, né, isso pode ser visto nitidamente com a presença de duas transições aqui em tan delta, dois picos, né, correspondente à temperatura de transição vítrea do glicerol e aqui a temperatura de transição vítrea do amido. Observe-se com a mistura de plastificantes, o que que aconteceu? Houve um deslocamento do pico de tan delta para valores de temperaturas maiores, né, até aqui nós estamos chamando de temperatura de transição vítrea dos plastificantes, no caso, o habitual glicerol, né, e um ligeiro deslocamento também em contrapartida da temperatura de transição vítrea do amido. Mas, observe-se que a diferença de temperatura dos máximos dos picos em tan delta em relação à temperatura dos plastificantes, o intervalo de temperatura, ele foi menor para o sistema contendo a mistura de plastificantes. Isso significa o quê? Que houve uma maior miscibilidade entre os componentes empregando-se o quê? Essa mistura de plastificantes. E isso refletiu aonde? No aumento no módulo de elasticidade. Aqui nós temos a curva log de E, duas linhas, né, módulo de perda, em função da temperatura. Podemos também verificar os picos, né, referentes às relaxações primárias, que são as temperaturas de transição vítrea. E aqui ele torna um pouco mais sensível, né, essa região de temperatura aqui em torno de 5 a 10 graus Celsius, né, que mostra uma relaxação secundária da amostra não plastificada com sorbitol e ou glicerol, né, indicando que essa amostra está mais tensionada com relação às demais, tá? Uma outra característica interessante de ser observada é que, a partir de 90 graus Celsius, para a amostra com mistura de plastificante, observa-se um aumento do módulo de elasticidade que pode ser atribuído ou um processo de entrecruzamento de cadeias ou mesmo uma cristalização induzida nessa temperatura, né. Para a gente poder afirmar isso, nós precisaríamos fazer um estudo específico aqui nessa temperatura aqui em torno de 90 graus Celsius, tá bom? Bom, gente, como principais conclusões desse trabalho, nós vimos que o uso concomitante de glicerol e sorbitol, ele pode gerar filmes de maior resistência mecânica, processabilidade e estabilidade dimensional. O efeito de antiplastização do sorbitol, ele ainda prevaleceu. No entanto, nós podemos observar o quê? Uma maior miscibilidade entre os componentes, o que refletiu o quê? Uma melhora da resistência mecânica dos fluxos. Bom, essas aqui foram as nossas principais referências empregadas nesse estudo. E aqui nós temos uma visão do nosso campus de Pontal, onde fica o Laboratório de Química da Madeira e Materiais Poliméricos. E aqui somos nós, pesquisadores, e futuros pesquisadores aqui envolvidos nesse trabalho, tá bom? Agradecemos a essas instituições pelo apoio e desenvolvimento desse trabalho. e em especial a Comissão Organizadora da Semana Virtual de Química, o FMT e CUA. Aqui estão os nossos e-mails para contato, que estamos à disposição para esclarecimentos, maiores informações sobre os nossos projetos desenvolvidos aqui. Muito obrigada a todos.